A gente tem uns preparadinhos aqui do evento Já já Vamos pra agora, já marido, sai já Nosso amigo Robinho Ó, o amigo tá sério ali, ó Nossa amiga aí, DJ E aí, Lucas, daqui a pouquinho Tá ouvindo? E aí, Lucas, caia isso Tá vindo aí Passando o som, passando o som, hein Só a passagem do som Dá minha bolita também, Thiago Estude Ao vivo, Thiago Estude Manda pra cá Sonorização do nosso amigo Thiago Estude Vai tocar daqui a pouco, ó Tá só na correria Só passagem do som, hein Só passagem do som, hein Só passagem do som, hein Mas não é hora pra gente Oh, 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 oh Não tem a bolsa de som Só passagem do som, hein Não tem a bolsa de som Não tem a bolsa de som Não tem a bolsa de som Música Só passar a edição, daqui a pouquinho Aqui no espaço, não esteja em Força da Mata, ao vivo Tiago, Estude e Fábio Cajá, ao vivo, daqui a pouquinho Foi!